Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô um pouco sumida, mas eu voltei, gente. Gente, hoje a gente vai fazer um unboxing... Unboxing? É. A gente vai fazer um unboxing de um kit de skincare da Pally Beauty. Da Shopee. É da Shopee, né? E, gente, o link desses produtos vão estar todos aqui embaixo pra vocês comprarem. Tá? Por que compra aí, galera? Então, vamos para o seu vídeo. Galera, a gente vai abrir agora, né? Nossa. Deixa eu abrir, Tata. Você conseguiu? Então, vamos quebrar. Você vai quebrar os produtos. Eu só vou... Vai, Tata, vai, Tata. Sonelo. Eu não sei. Eu te pedi! Oi, meu Deus! Por favor, obrigada! Meio meio coisado, mas acho que tá tudo bem. Vamos ver o que tem aqui. Peraí, 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 peraí. Pera. Dois kits, gente. Gente, pra quem tu sabe, é pra isso, ó. Eu tava doida pra querer isso. Vai, deixa cair no meio do sofá. Isso é brinde, não vinha. O que que é isso? É gel hidratante, especial. Vem. Vem, sim. Olisade. Já tá separando? Tem C, vem dois, tem. Isso daqui é serum. Serum. Vem serum. É serum! É serum. Só uma querida. Mas são dois, são dois, queridas. É dois kits. Posso ver? Calma. Quis ver como são os serum. Que é isso? Boa, lembra que eu te pedi um serum no Bato Carreiro? Eu te pedi um serum lá na Lívia. Você realiza o nosso sonho. Ó, vamos ler pra que que é esse serum. Filha Valentina? Eu acabei de passar muito bom. Não, deixa. Eu paro que vou fazer skin care. Calma, 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 calma. Calma. Daí, vamos ver o que que vem aqui, gente. Olha aí. Gente, não reparem os pelos aqui no sofá. É o nosso cachorro que sempre vem aqui. Nossa, você quer acabar com a espuma aí, querida? Como que abre, pessoal? Passa. Ai, que cheiro gostoso, cheiro. Como que abre, mãe? Não, não. Depois vocês fazem isso. Depois vai acabar só... Deixa eu ver, mãe. Ó, vamos mostrar aqui. Gente, não repara os cachorros. Eles mesmo que sujaram tudo aqui. Vamos ver. Hidrata, calma, inutre e protege. Água termal. Ó, tudo da rosa mosquita. É um sabonete. Nossa, é daqueles cremes chiques que eu queria comprar lá no mercado, mãe. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, o que que tem aqui. Nossa, sabonete. Óleo rosa mosquita. Eu vou precisar bastante. Hidratante facial e mousse. Serum. Serum. Eu ainda não tentei. Serum. Vem dois? Uhum. Deixa eu testar. Vem uma água micellar, mãe. Água micellar para tirar a maquiagem? É. Não sei. Gente, os cachorros estão terríveis. Eles têm que entrar aqui. É diferente, olha, gente. Olha a diferença. Vou dar pra ler a laranja. Ó, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtos. Não, veio nove. O que que é, não? Não, esse aqui é só caixinha. Ó, um, dois. Um, dois, três, quatro. Ah, a tonela tá com um, né? Cinco, seis, sete. Ah, não, vem sete mesmo. É o que eu contei com as duas caixinhas. Sete? Sete. Delícia. Achei um cheirinho gostoso. Eu quero abrir, me ajuda. Então, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e tchau, tchau. E quem gostou do kit, gente, a gente pagou quarenta e quanto, Valentina? Quarenta e quanto. E eu consegui, gente, frete cupom grátis. Quem quiser, entra aqui na descrição. Que eu vou... Que eu também... Eu libero o cupom pra vocês também, tá? Ficou quarenta e pouco, se eu não me engano. Eu achei que vinha com... Aí. Aí, gente, se vocês gostam de cupom pra comprar essas coisas na Shopee, eu tenho um grupo do WhatsApp aqui e o Instagram também, que eu libero cupons, tá? Então, já vejo a descrição pra vocês verem, tá bom? Olha aqui, já tá usando tudo. Se você usar tudo agora, você vai ficar sempre depois. Deixa eu ver aqui com a colherzinha. Olha, então já fica ligada nos vídeos aí, que a Valentina vai fazer outro vídeo de skincare ainda essa semana pra vocês. E tchau. Que isso? Eu achei que era creme. É creme de hidratante. Fecha. É. Tchau, gente. Tchau. E beijos. Beijão, galera. E já vejo a descrição do vídeo pra acompanhar as promoções e comprar o kit que a gente comprou também, que foi muito barato e muito útil. Tchau, tchau.